E aí galerinha, tudo bem? Começando um vídeo aqui com vocês E aí galerinha, matei três, bem no esforço, no esforço Você não tá entendendo, porque eu tô sem shield Bem, tá sem shield É, pausa Ó, eu vou fazer um bug, olha aqui, ó Tá errado, é assim, ó Aí eu vou entrar aqui Não, como? É assim, ó Isso ia fazer rápido, isso daqui fica voando, você sabia, né? Aí, ó, quase Demora pra isso acontecer Que bom que a Key Games voltou, né? Com essa construção, senão, nunca mais eu julgar essa... Sai do celular e vem escutar a historinha Tá bom Mano, mentira Bora, a sua irmã ainda assistiu Lucas Neto Eu pensei que você ia falar isso Você viu que tá errado a espada? No evento, entrou pelo olho e tá no crânio Não Você que tá cego Você que é burro Você não sabe onde ia ficar o crânio, nem o olho Você não sabia se eu ia ser sua irmã Mentira Mano, coitado do monstro Os dentes foi pra frente Ah, o Boken que já morreu, então, não tá nem ligando Tá lá no inferno, lá Ah! Tô zoando Você sabe que talvez esse monstro aqui era um robô, né? Você sabe disso? Tá pensando o tamanho da espada Já pensou? O que dá assim pra farmar a espada? Ah! Mentira! Não! Antes Não abre, não abre Não abre Eu tenho... Teve um vídeo que eu vi que era assim, ó Não tem a música lá Eles estavam andando assim Não, não abre, não Pinhata Nossa Pinhata Depois é... Que é um pouco de material? Não De bala de alguma coisa? Não De bala de sniper? Mano, eu só tô com uma pump e uma rifle Eu tô com uma pump e uma rifle e uma rifle De casa Eu tô com um cento e um e vinte e seis Então, eu sou de Flaminha Eu só sei aceitar pra mim E eu sou aceito pra você Ó, tem loot ali Caraca, que loot bom Mil e quatro aqui pra tu Já tem mil e quatro verde? Bora pra safe Já tá bom, né? Tá bom Tá bom Mano, os caras iam derrubar, velho Os caras iam derrubar Peraí, tem cara ali, ó Ó, bora que ele tá com esse cara É um, é um, é um Cuidado Que é isso? Que é isso? Moleque mohac Ai, você Que é isso? Que é? O cara me matou com M4 Eu dei Seis de sessenta Ah, não O cara ficou com cinco de vida Peraí Esse cara é muito rock, né? Hum, o cara ficou com cinco de vida Toma Dano Tá gravado, mano Tá gravado num vídeo que esse cara não toma dano Eu dei Seis de sessenta Mais Noventa E o cara ficou com cinco de vida Aqui ele tava com um shield Então você tinha que tirar duzentos de dano Você tirou só Cento e nove Galera, esse foi o vídeo Tá gravado num vídeo